Beleza galera do canal? Pessoal, como dizem por aí, hoje o Brasil voltou às suas atividades, então vamos mostrar para vocês uma atividade aqui que nós vamos exercer hoje na tornearia Marília, beleza? Vamos ver comigo! Aqui pessoal, esse aqui tem um tubo, que é um tubo externo, e um tubo interno e uma plancha ali, olha, o que sai desse produto aqui, após jogar o concreto aqui dentro, esse é um destacado, tá vendo? Dá um destaque aqui, e ali o cara saca por cima, né? Joga por dentro, parte superior aqui, ele saca aqui. Como é que funciona essa peça? Após ele moldar com o concreto, sai uma peça de concreto aí que chama tubo de PI, poço de inspeção. O que é que essa peça de inspeção funciona? As incorporadoras e construtoras precisam fazer os sistemas fluviais, né? De água aí que entra no esgoto, né? Eu acredito que isso aqui seja mais de esgoto, não de fluvial, porque é muito pequeno, né? De fluvial geralmente é água, muita água, então tem que ser uma galeria bem grande. Isso já é uma... Aí o que o cara faz? Ele pega esse esquadrado aqui, ó, esquadrado aqui, põe lá dentro, consegue colocar aqui assim, mais ou menos, lá dentro, jogar aqui. Aí enche de concreto. Essa parte aqui, onde não tem concreto, ele vai botar o tubo depois, né? Ele põe o tubo ali, ó, onde vai ficar o molde sem o concreto ali, e consegue fazer o alojamento do tubo que vai entrar. Aí ele põe quatro ali, três, daí se for na esquina de... esquina de... entre quatro ruas, né? Aí entra três, sai um, pra dar continuidade aí, a vazão de... do esgoto, né? Da água que tá aí dentro. Aí se dá um entupimento, o cara consegue chegar aqui e botar uma mola aqui e limpar o esgoto, né? Pra desentupir. Isso aí na sua cidade, se já viu algum... alguns pessoal aí da... do tratamento de água aí, fazer limpeza, inspeção de tubulação, né? Quando se joga lá uma... ou mangueira com um jato de água bem pressurizado, né? Pra poder fazer a limpeza. Vou colocar essa peça aqui pra vocês dêem uma olhada como é que ela fica montada. Aqui, tá montada. Montada com a chica, ó. Ele centraliza aqui. E joga o concreto aqui. Aí consegue fazer esse rebaixo. E se for pra fazer tubulação também de anilha, como se fosse uma anilha, ele consegue colocar o encaixe aqui e montando uma atrás da outra também, né? Além de fazer com posto de inspeção, né? P.I. Posto de inspeção. E aí o que acontece? Ele tem que fazer o quê? Desmolda aqui, solta o parafuso aqui, solta o parafuso lá, arranca essa lateral, arranca a outra lateral. Levanta aqui. Então, uma melhoria que nós temos que fazer aqui é fazer isso aqui, dar um ângulo aqui, uns 5 graus pra cá. Todo esse redor aqui, né? E também, na parte interna, uma forma de sacar legal essa peça aqui, o que nós temos que fazer? Dar um ângulo aqui, assim, ó. Né? E fechando a parte de dentro ali, consegue sacar mais fácil essa peça aqui, a interna. Ela vem aqui, pega aqui na alça, pega na outra alça e levanta, né? Se for paralelo, fica muito justo, não consegue sacar. Então, nós vamos fazer mais um agora, que eles estão precisando produzir bastante lá numa incorporadora aí, de loteamentos. Eles precisam produzir bastante com loteamento aí, que vai ter mais de 500 casas. Então, eles vão comprar mais outro desse aqui, pra poder ajudar na fabricação desses tubos, né? Aqui, ó. Nossa magnífica apelizadora RGS 75HT tá aqui, ó, disponível. E, vamos então, fazer o projeto desse aqui, e fabricar uma outra peça dessa aqui, pra poder fazer a moldagem. Beleza? Então, pessoal, aqui, ó. O Júlio tá fazendo os maníplos aqui da peça. Que é os maníplos da máquina aí, da... O modelo, né? O molde que vai fazer a... Parte de concreto aí do... Do poço, né? Aí o Zé tá fazendo o ar aqui, ó. O Zé tá finalizando também o ar. E... O ar interno, né? Que dá o diâmetro interno do modelo. E aqui, o fechamento da lateral aqui, o sacoço também, Zé. E agora, temos que calandrar a chapa interna, e as duas chapas externa, que é meio quadrado. Que é o quadrado de... É... Cinco oitavos. Que dá o início da... Dobre externa, ó. Então, essa aqui vai ser uma lateral. A outra chapa da lateral, é essa daqui, ó. E as duas grapas... É quatro grapas interna. Que é a grapa do... Pra fixar... A parte externa dele. Que é aquela imagem que eu tinha no começo, isso aqui, ó. Tá vendo? Esses quatro grapas aqui. É esse material agora aqui, que eu vou fazer a dobra dele. Vai lá. Esse aqui é o... Tubo de calandra. Da parte do tubo interno. É o tubo menor... Desse serviço. Da hora que ela passa, aquela ela vai curvando cada vez mais, ó. Uau! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Aqui já está na fase de acabamento do fone interno, se você quiser o fone externo desmontável. Estamos finalizando, ele está com leve conicidade aqui nessa parte para poder sacar mais fácil do concreto, pode só colocar os pegas ali e finalizar. O ar aqui já está pronto, ajustado, aqui é a parte interna também, já está feita a conicidade aqui na lateral, essa conicidade já está pronta também, aqui e aqui. Depois esse interno já está soldado ali, só falta soldar o que pega aqui interno e a parte, essa outra parte já. Já está pronto também, círculo completo, fixações onde vão os parafusos aqui também já está pronto. Os puxadores, aqui também é o local onde vão os parafusos aqui e aqui. Soldando os puxadores agora vai sobrar só o quadrado para fazer. o aro montado em cima da tubulação central, olha o encaixe aqui, ficou zerado. a grafinha de fixação, agora vamos fazer o pega aqui. aro montado em cima da tubulação central, olha o encaixe aqui. agora vamos fazer a montagem. aí pessoal, aqui finaliza o serviço da caldeiraria e fazer essas chapas, esses tubos aqui. esse dispositinho para fazer anilhas de concreto. Se você é novo no canal, já se inscreva, deixa o seu like. Também acompanhe a nós aí no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no Pinterest. Acompanhe a nós aí nas redes sociais e até o próximo vídeo, valeu, obrigado!